Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora, tô fora Tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Fica pué de solteiro, de casado, você chora Uma mulher ciumenta, fica no pé toda hora Fica chamando seu nome, não liga o telefone Diz até que vai embora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Minha mãe fica falando que precisa de uma hora Eu falei pra minha mãe, eu não quero casar agora Só quero namorar, só quero namorar E se for pra me casar, tô no pé e vou embora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Só na doce, se forró, quem tá doente no pé eu tenho medo, mulher